Em 2002, o ator Kaon Raymond começou a namorar a atriz Aline Moraes e os dois decidiram morar juntos. O relacionamento durou 3 anos, chegando ao fim em 2005. Em abril de 2007, depois de um encontro nos bastidores do Projac na Globo, Kaon iniciou um namoro com a atriz Grazi Massafera. Em maio de 2012, nasceu Sofia, primeira filha do casal. Em 2013, após 6 anos juntos, o casamento chegou ao fim. Música 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 Em 2014, o ator teve um rápido romance com a ex-modelo e empresária Camila Espinosa. Música Em 2016, começou a namorar a modelo Mariana Goldfarb, casando-se com ela em 2019. Após 7 anos juntos, o casamento chegou ao fim em abril de 2023. Música 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 Música